Rapaziada, começando mais um vídeo aqui pra vocês, e o vídeo de hoje é o que, molecada? Relo! É relo! Hoje é relo! Relo com força, hein, duvido! Relo com força, Jeff! Já vou erguer na Inglaterra! Já vou erguer na Inglaterra, vamos virar aí, vamos ver! E aí, nego? Da Inglaterra, muito louco, quando você não poupa esse quilômetro, dá até medo! Dá até medo! Você vê que os caras só estão... É zica mesmo! Mas quando você viu um pito, ó, de vim com o bambu, ó! É da Inglaterra! Olha o boné azulzão, da cor do céu! E essa camisa? Essa camisa vermelha é da Paris Saint-Germain? O que que é? Tá de novo, é que você entende! Tá bom! Mancha os tênis nites! Tá combinando com o carro lá de strass! Com as rocas amarelas, uns tênis blue! Igual o... Igual o do tu! E aí, tutu! Tênis blue! Pipa rosa! Rosita! Pinks! É pinks, du! Esse pipa aí! Pinks não é pink, não? Esse... O nome disso é espancar a moda! Ô, Dudu, bateu com força, hein, já vim! Porque, ó... Ele tá de blusa! Bermuda de jogador de... De só site! Mostra você agora, então! Ah, mostra você! Mostra aí, então! Mostra o tio aí, mostra o tio aí, mostra o tio aí! Ó, cinco, cinco! Mostra o tio aí! Azul! E, ó, olha isso! Ih, meu Deus do céu! Não pode... Ah, é, não pode, é, não pode! Não ajuda a nós agora! Vou filmar, vou filmar! Bora, 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 molequeada! Não, o pior tô eu! Coelho de vim, você tá encostando o pote aí pra fazer pipi? Ih! É isso! Eu vou botar as pernas, meu filho! Tá arrumando a jogação! Bora, bora, Du! Ergue esse aí, Du! Ergue esse aí! Ergue esse aí, Du! Bora! Bora, molecada, que agora não vai cortar, hein! Olha aí! Macha, Jevinho! O relão, relão! O relão, relão! O Dudu demora duas horas pra preparar o pote, rapaz! Eu ia... E os nó que ele dá? Você tá feito aqui, já! Ah, bora! Eu já tava erguendo o meu... É, tá certo! É verdade! Bora, Du, bora! Bora! Vamos abrir a alça! Aí, o Dudu vai botar o dele, ó! O Dudu é rabiolão, hein! O Dudu colocou um rabiolão, hein, rapaziada! Pô, rabiolão também deixou, hein! Pipinha que ele ganhou dentro de um Kinder Ovo, teve que montar... E a rabiola do... Pipa de um metro! E aí, Du! Olha aí o Du, mano! Milhão, hein, Du! Topzera, hein! Olha o Jevinho vai sacaneado, olha lá, segurou sua rabiola! Olha aí o que faz, rapaziada! O Dudu vai lá e cita a rabiola! Solta, solta pra ele, solta pra ele, deixa ele... Vai, Du, tentei aí, Du! Bora, Jevinho, bora, Jevinho! Você tá atrasado! A casa dele, sabe o que ele fez? Minha rabiola lá na cena do chão, ele deu um tranco na minha rabiola, meu bico abaixou! E aí, Du, verdade? Ó, Du, você tá com o cabelo de Chitãozinho chorando, ó, mano! É, Du, eu tenho que arrumar a rabiola! Bora, mano! É isso, ó! Ó o Du, já vim subindo no Tenteio! E o Du nada ainda, ó! Ê, Du! Ê, eu tirei a rabiola! Ó! Ê, badaroscou tudo, hein, Du! Não, não tem que passar a rabiola! Ixi, chamou pro relo lá, Jevinho! Chamou pro relo, hein! É agora, hein! É agora, hein! É, representa lá, hein, negro! Menino chamou pro relo, hein! Manda a linha, Jevinho! Ô, Jevinho, mas vai com bastante linha, pô! Vocês ficam deixando eles tacando onde que eles querem? E é ruim, pô! E aí, Du? Bora! Marcha! Quando você for puxar, ele vai vir mais perto! Bora, Jevinho! Bora, Jevinho! E aí, Jevinho? Vai! Não, não! Não fala nada, não, Jevinho! Deixa ele vir! E aí, Jevinho? Aí, ó! A hora é agora, Jevinho, ó! Ih, Jevinho! Você sempre vai tomar, nego! Esses puxões aí, o seu já cansou, Jevinho! Ah, você que tá deixando! Não! Ixi! Nossa, vocês entregam demais, cara! Aí, Jevinho! Ih, Jevinho! Assim você toma, Jevinho! Assim você toma, hein! Continua, Jevinho! Continua assim! Cortou! Aê! Jefinho passou a faca, mano! Falei pra você, Jefinho! Que se você fosse daquele jeito dos lados de você, você só ia ficar puxando, tomando? Eu sei que eu vou nisso aqui! E aí, Jefinho? Manda um recado, mano! Eu tô boiando, tá a vida! Nossa, é meme, hein, mano! Recadão, 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 recadão! Recadão! Eu falei que se nesse vídeo o senhor não tomasse um, meu nome não era Jefinho, não era Du! E aí? Mas sabe por que eu falei isso? Não! Meu nome não é Jefinho, meu nome é Jefinho! Ô, Jefinho! Vamos falar, salve pro Eduardo! É o Eduardo aí que ajudou nós aí com o pacote de pipa, mano! Ó, Jefinho! Ó, lindo Dudu aí, ó! Ó, seu cabeção! Nossa, Jefinho! Aquele azul lá foi isolado, velho! Se não estivesse na Xepa, ó, mano! Ele indo embora lá lotado! Olha, indo dois, Jefinho! Indo dois! Dois! Eu tô gravando aqui, tá indo dois! Lotado! Um na linha do outro! Imagina que tinha na Xepa, hein? Estourou, hein? Bora, bora! Bora, Du! Bota esse rosita aí, Dudu! Rosita, Dudu! Salve aí, Eduardo! Salve pra todas as crianças aí que estão nos assistindo aí na sua casa! Que Deus abençoe a todos! Bora, Dudu! Sempre, sempre, moleque! Sempre! O importante é nós estar brincando, participando! Não é não, Dudu? Sempre! Sempre, Dudu! Exatamente isso, nego! Dudu! Fala aí! Se você tomar relo, você tá ligando? Não! Não, Dudu! É a 10-40 com o papel! Exatamente isso, Dudu! E uma linha! E uma linha, Dudu! É isso aí, Dudu! O importante é o quê? Tá o quê? Tá feliz! Tá feliz! Jefinho, o Dudu falou que o importante é estar feliz! O que é feliz? Feliz é o... É a tradução de feliz pro Dudu! Mãe, lembra quando você falar uma coisa, o Dudu falou a professora de português! E aí, Edu? Hã? Imagina, Dudu! Coitada! Não vai encher a piscina! Bora, bora, molecada! E aí, Jefinho, tá gostando da brincadeira? Sim! Chose, top! Eu acho que eu vou voltar pra casa perdendo, né? Tá perdendo aí! Você tem dois! Você foi do sol! Ô, louco, mano! Ô, louco! Ô, louco! Bora, então, bora! Partiu o próximo! Partiu o próximo, hein? Bora! Vai lá, vai lá, vai lá! Cadê você? Cadê você, Jefinho? Cadê você, Jefinho? Sobe tenteando, Jefinho? Sobe tenteando! Não se fica puxando igual um louco, não, Jefinho! Isso! Vai tenteando com a linha esticada, Jefinho! Tenteando com a linha esticada, Jefinho! Não deixa a mulher serão! Aaaaaaah! Vem com o vibe! E aí, Jefinho? Ô, Du, respeito que agora tá 2x2! 2x2! Ô, louco, Du! Bicho, Jefinho, só tua voz, Du! Ô, Du, agora você vai ter que abater um lá, hein, Du? Como isso eu faço? Representa, Du! Aí, ó, eu tô falando pra você, Jefinho! Aquelas maninhas de você entrar por baixo e subir igual um louco... Já deu, rapaz! Oxe, você é louco! Tá manjado isso aí! É, manjado! Igual o Dudu, ele joga por cima e solta a linha tudinho da mão! Eu não me abaria isso! Ô, Du, você tem que parar com isso, hein? Eu só parei faz tempo! Vai, Dudu, manda a linha lá, Dudu! Vamos abater mais um, Dudu! Vamos abater mais um! Jefinho, você tem que mandar mais linha pra entrar naquele vermelho lá, Jefinho! Eu tenho que mandar a linha! É que o vento tá ruim, né? É! E o vento já ficou fraco! Mas é isso aí! Vamos aguardar eles colocarem outro lá! Ô, Dudu! Agora eu vou falar pra você! Não tá empatado na rua de baixo com a rua de cima, não tá, não? Aham! Porque ele cortou duas vezes, não foi, Jefinho? Aham! Então nós já derrubamos duas vezes também lá! É isso! Bora! Marcha, moleque! Agora sim! Vai nele lá, Jefinho! Vai nele lá? Vai lá então, vai lá então! Vamos ver! Ó, Jefinho lá! Ixi, ele afundou, Jefinho! Ele afundou! Não, Jefinho! Não vai não, que ele sobe na atatua e olha lá ele subindo, ó! Ele fica afundando quando você vai, Jefinho! Olha lá, Jefinho! Só que você voltar e subir erguendo, Jefinho! Aí! Não, Jefinho! Assim não, Jefinho! Ixi, Jefinho tá pendurado! Só que o Jefinho tá comendo as linhas! Jefinho vai tomar no estirante! Viu! Eita! Aê! Você é louco? Que passadão! Que passadão, Dudu! Ah, não! Ai! Ai, Dudu! Ai! Ai! Ô, já ia cortar o Dudu, mano! O vermelhão, Jefinho! O vermelhão, mas tá comendo as linhas! Ele pendurou, Jefinho! Já taca! Já taca nele, Jefinho! Ele pendurou, taca! Aí, Jefinho! Tá na linha, não? Não! Tá, cortou, Jefinho! Vídeo! 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 Nossa, mano! Você tá maluco! Você tá maluco! É 42, papai! E aí, Jefinho! Eu voltei, hein! Ih, esse vídeo aqui você fez a festa, hein! Eu voltei, hein! Quatro a zero nesse vídeo, Jefinho! E aí, Dudu! Mas o Jefinho falou que com a Inglaterra ele ia fazer história, Dudu! Ele falou, não falou? Ele falou! Pode ficar com medo, não é mesmo? Agora é que ele fala assim, Jefinho! Aqui é a equipe da Marré! Tá na mão pipa! Ih, Dudu! Como que ele ia falar? Ixi, ainda mandou logo gritando, mano! E aí? Aqui tá na mão pipa! Manda a busca! Ô, Du! Vai vir todo mundo cortar nós e ainda vai gravar e vai postar e vai marcar nós! Se eu e o peixinho ali eu vou tomar na mão! É isso! Mas os Tomarrelos, o Tomarrelos é amigo nosso, ali de Mauá, ali! Salve aí pros meninos! Nossos amigos! É, os Marrelos não é da hora! Você é louco! Eu amo aquele muxa ali, será que? Você vai no muxa-muxa, Dudu? Você vai no muxa-muxa? Aham! Caraca, Dudu, você tá de capacete? Não! Parece! Hoje não! Hoje não, hein, Dudu! Nós temos que cortar esse capacete aí! Cadê, Dudu? Olha lá o Jefinho indo, olha o Jefinho indo! Você tá pra cá, Dudu! Então, eu tô mais longe! Olha lá o Jefinho indo, ó! O Jefinho tá indo certinho por baixo ali, o Jefinho quer subir tentando! E aí, Jefinho? É isso mesmo, Jefinho? Ele parou lá, Jefinho, ó! Ele parou! Direito e abaixo! Olha lá, Jefinho, ele vai jogar por cima! Tomou, tomou, tomou! Tá bom, tá bom! Não, tá bom, tá bom! Agora tá bom, Dudu! Cortei quase, pelo menos! Foi mesmo? Não, tá bom, tá certinho! E aí, Dudu? Agora é você, hein, Dudu! E aí, Dudu, o bicho ficou feliz, hein? E aí, Dudu? Manda a linha, Dudu! É isso, ó! Olha o Dudu aqui, ó! O Dudu quer pegar aquele pipa ali na ratatouille, ó! Tem um pipa ali subindo na ratatouille, ali, ó! Saiu, Dudu? Ô, Dudu, eu acho que ele quer te levantar! Fica esperto, Dudu! Ele vai tomar, Dudu? Ô, Dudu, mas você não vai ficar dando aqueles velos lá, não, né? Dudu, sempre! Olha lá, Dudu, olha lá! Calma, Dudu, calma, Dudu! Olha lá, Dudu! Não deixa criar, não, Dudu! Deixa criar, não, Dudu! Olha aí, Dudu! Deixa criar, não, Dudu! Aqui tá nada, nego! Tá, não? Tá, não, tá, não! Deixa criar, não, Dudu! Vem por baixo assim e levanta, Dudu! Eles fazem isso com nós? Aí, segura! Vai, levanta, hein! Segura, Dudu! Não tá nem perto! Ih, Dudu, calma, calma, Dudu, calma! O seu pipa é do tamanho do bico daqui, né, moço? É, hoje, assim, nem prepara outro, nego! Nós temos que ir embora, Dudu, tem que ir pra igreja! Senta que hora na igreja hoje, Dudu? É seis horas! Seis horas, curta! Já é cinco, Dudu? Não, às seis horas foi me arrumar pra me estalar, mas... Agora é seis e meia! É isso, Dudu! Deixa ele subir ali e você passa a tesoura! Bora! Deixa criar a perninha pra sair, Dudu! Vai, Dudu! Deixa criar, não, Dudu! Isso mesmo, Dudu! Eles fazem isso com nós, Dudu? Deixa criar, não, Dudu! Vai, Dudu! Vai, o que o peixe é na ratatunha, Dudu! Cortou o peixinho aqui, Dudu! Na ratatunha! Aí! Aí, nenê! Nossa, Dudu, ele tá... Ele... Nossa, cortou o Dudu! Caracas, mano! Cê é louco, mano! Bora, Dudu! Bora, partiu a igreja, Dudu! Olha lá, olha lá! Cortou o Dudu aqui na ratatunha e já pegou e já tá até soltando! Aí, é zica! Não, Dudu! Tá vindo, Dudu! Não, Dudu! Bora, bora, Dudu! E aí, Dudu? É um mancado, hein? É, mas... Eu nem entendi nada! Nem entendeu nada! Olha, ele ainda não sentia que você me cortou, mas eu não lejei! Ele está com essa gata ali da rua, Dudu! Tá caro? É, ele ergueu aquele pipa ali! Na ratatunha! Você estava indo buscar o pipa lá embaixo! Ele ergueu ali na ratatunha ali! Caraca! Eu dei quatro! Bora! Não entendi nada aí! Cinco! Cinco! Entendeu nada! Nem eu, nego! Mas é... Brincadeira é brincadeira! Pipa é pipa! Bora! Não vale chorar! Não é não? É! Partiu o próximo, Dudu? Partiu! Um abraço e até a próxima aí! Fui! Fui!